Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pobrezinha. Eu posso ajudar. Você não pode viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Isso é possível? É pra isso que eu vivo. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sem dizer Que eu vou viver Fora do céu. Ele é humano Você é uma sereia Mas isso não nos torna inimigos Mas isso não nos torna inimigos Mais isso não nos torna inimigos Eu não sei porque ganha Você é uma sereia Você é um grande mulher Você é um grande mulher E a partir των aliás Que eu vou viver naquele mundo a menos que se transforme em humana também. Obrigado.